Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, eu tô ótimo gente, tudo fica melhor quando eu tô aqui gravando com vocês Nem parece que eu devo pro banco Gente, hoje eu vim aqui trazer uma receita porque é assim Eu postei lá no meu Instagram, aliás, se você não me persegue no Instagram, fubá Vá lá, dê uma olhadinha, eu não quero nem ter nada Sem compromisso, igual falam as lojas Na hora que vem a gente sai com o nome encardido de lá, né? Mas no meu Instagram você não sai com o nome encardido não, fubá Eu garanto que você vai ficar feliz, você pô lá Vá lá e me persegue, você sabe o que eu tô fazendo Outro dia eu postei lá que eu tava fazendo um virado de banana E um monte de gente falou pra mim assim Fubá, o que é virado de banana? Eu pensei assim, gente, como vocês não sabem o que é virado de banana? Virado de banana é uma delícia Quando eu era pequena a mãe fazia virado de banana pra mim E tem um cheiro gostoso, um sabor gostoso É uma coisa assim que quando a vizinha tá fazendo, dá vontade de pedir É uma delícia, gente do céu Quem já comeu virado de banana, que eu tenho certeza que tem gente aí que já comeu Sabe do que eu tô falando, é muito gostoso demais Mas tem um monte de gente que nunca viu isso Que nunca viu isso na vida Então eu trouxe aqui o virado de banana Eu não sei se é exatamente assim que faz Os virados de banana finíssimos naqueles restaurantes renomados Mas eu vou mostrar pra vocês que jeito que eu faço o meu virado de banana Eu tenho certeza que ela não briga que vocês vão querer Ela vai olhar pra cima Já deve estar olhando Então hoje eu não vim testar a receita Eu trouxe uma receita minha Eu tô jogando a minha dignidade na roda Mas vai ficar gostoso, Fubá Sempre faço e é uma delícia mesmo Mas antes de fazer, Fubá, se inscreva nesse canal Se inscreva Eu tô trazendo uma comida de restaurante 5 estrelas aqui pra você É mentira, Fubá Então além de compartilhar meus vídeos, vocês podem apertar o joinha Já fizeram isso, Fubá? Vamos fazer o nosso virado de banana agora Bom, se vocês escutarem algum estralo no meio do vídeo A minha máquina de lavar roupa que tá lavando roupa lá agora Que quando ela termina de lavar Ela não tem assim um prim pra avisar a gente Mas ela dá um estralo tão forte que você sabe que a roupa tá lavada Daí você tem que sair correndo atrás dela Que é perigoso ela ter correndo pra trás da casa Em casa de pobre é 3 coisas que saem andando É máquina de lavar, ventilador e liquidificador E andando, ainda mais que vendedor de rede se abusar Então, Fubá, nós vamos precisar pra começar essa receita De uma banana Essa aqui é uma banana finíssima Vinda lá da Jamaica São bananas de pé de bananeira Que dá 3 dedos de banana por cada caixa As pintinhas dela é tudo feita por estilista Tem algum italiano que vai na Jamaica pintar, é certeza Então não repara muito a chiqueza dessa banana E é importante, vocês verem, Fubá Que essa banana aqui, ó Ela tá bem pintadinha, bem passada E tem que ser assim Quanto mais passar, não preta também Que preta é desaforo, né Fubá Tem que tá assim, ó, bem madurinha mesmo Sabe quando tá juntando aqueles mosquito porvinha na ponta Que aqui em casa é impossível Esses dias eu olhei pra pia Eu falei, meu Deus, o que que é aquilo, um rabo de macaco Bati uma palma assim, ó Saiu tudo, a mosquiteira que tava em cima da banana Fubá do céu, tava preta de mosquito E vem, viu Esses mosquito porvinha que fica em bunda de cachorro É louco pra gostar de bico de banana também Então, eu pego e já tiro aqui, ó A pontinha da banana Que é desaforo fazer banana do que o mosquito lendeu, né Vou descascar a banana então aqui Ai que cheiro gostoso, tem banana, né Fubá Tudo que é feito de banana eu gosto E agora, né, vamos cortar em rodelinhas Mas rodelinhas bem fininhas, Fubá Que é pra ficar mais gostoso Ela tá caindo num prato aqui, ó Vocês não tão vendo, mas tá caindo Eu vou cortando aqui, vamos conversando Falando mais da vida dos outros Puxando a capivara dos parentes E conversando entre nós A rodelinha fininha eu acho que fica mais saborosa E fica mais fácil de fazer Faz mais rápido também, vocês vão ver Eu tô fazendo uma porção, Fubá Esse daqui dá pra uma pessoa Depende da pessoa Se for uma pessoa mais morta e fome Tem que fazer duas bananas Eu tenho hora aqui em casa que eu faço até três Não aguento comer, fica a barriga empachada Mas eu faço Porque eu sou desse Eu lembro quando eu era criança A mãe fazia esses virados pra mim Eu gostava tanto do Fubá do Céu Tem um gostinho de infância, essas coisas Da época que o ranho escorria pelo nariz Não a gente se importava Então, ó, tô terminando de fatiar aqui, ó Tudo fatiadinho Aqui por cima dessa banana também Fubá não, vamos colocar Uma colher de açúcar É o que eu uso Eu não gosto de muito doce Mesmo porque a banana já é doce, né Então eu vou colocar aqui, ó Essa açúcar eu trouxe lá da casa da mãe Tava que é só formiga, Fubá do Céu Tentei pegar o máximo de açúcar possível Sem formiga Então se vocês viram um podinho preto Finge que é a sementinha da banana Mas pode ser uma formiga, sim Então eu vou colocar por cima aqui, ó Pra ajudar a gostar também a coisa Agora na panela, Fubá Eu vou usar essa panela preta aqui Porque eu gosto de usar ela pra nós cozinhar Mas ela é preta, sim Porque é uma panela egípcia É uma panela que Eva fez gelé de maçã Então vamos usar ela mesmo Não ligue pra esse pretume aqui Aliás, eu já fiz uma receita tentando limpar essa panela Tentando limpar a bunda preta dessa panela aqui, Fubá Se você não viu, você deu uma olhada nesse vídeo Mas só passei desaforo Deu uma olhada depois pra você ver o que eu passei A minha penúria Eu vou pegar aqui, Fubá Meia colher aqui, ó, de manteiga Manteiga não, é margarina Mas na casa de pobre, manteiga e margarina é uma coisa só A gente compra margarina porque é o mais barato E vamos pôr na panela aqui, assim, ó E levar no fogo Que é pra dar uma engraxada Que é pra a panela adquirir, assim, uma antiaderência Pra as bananas não grudarem ali Porque quem tem que comer a banana é o ceno, é a panela Então vou levar no fogo lá Tem um fogão aqui debaixo, viu? Eu acredito, não tô mentindo pra vocês, não Na hora que eu mudar de casa, eu vou arrumar o cenário Então vou, ó, colocar aqui pra engraxar a manteiga Manteiga é uma margarina, né? Esperar dar uma esquentada aqui Que é pra ficar antiaderente Ó, rapidinho, Fubá Já ferveu aqui, ó Só pra dar uma engraxada mesmo Só pra não dizer, né? Agora vamos pôr a banana com açúcar aqui, então Deixa eu pôr aqui e já mostro pra vocês Ó, escutou o barulho da fritada? Ó, Fubá Daí vai mexendo assim, ó No fogo Coloca no fogo baixo Baixo que nem meus amigos E vai fritando assim, Fubá Tá vendo? Que agora a banana tem que derreter Se o seu fogão for um fogão ruim de fogo Que nem o meu Pode ser no fogo médio Mas tenha paciência Que vai ficar uma delícia, Fubá Vá sempre mexendo assim, ó Que é pra ir desgrudando E pra ir no cheiro na sua vizinha também Pra ela saber que você tá fazendo Virar banana Ela fica com vontade Vai mexendo aqui, Fubá Sem dó, sem piedade Ó, você perceba que ela vai começar a derreter Tá vendo, ó É assim mesmo Por isso que é bom as madurinhas Que as verdes não derretem nunca Aquelas bananas que tá perdendo na feira É essas que é as mais deliciosas Pra fazer o virado Você vai sentir que nas beirinhas Tem uns negócios que vai queimando Meio grudando Você puxa e escaguiere Tenha paciência, Fubá Ele tem que ficar bem apuradinho Ele vai ficar um pouco moreninho Daí que fica gostoso mesmo, de verdade A hora que você perceber Que você tá mexendo E a hora que você dá uma rapadinha Parece um queimadinho assim Tá vendo? Bem marronzinho, Fubá Daí é a hora de você pôr a farinha de milho E agora nós vamos usar também, Fubá Quatro cuillés de farinha de milho Ó, eu trouxe aqui a farinha lá da casa da mãe também Vem nessa tapoer finíssima da Qualy Quatro cuillés Eu não sei se tem na sua cidade Essas farinhas de milho É desse jeito aqui, ó Uma Quando eu era criança Eu comia essa farinha aqui, Fubá Com leite Eu achava que eu tava comendo sucrilho Me sentia a Isadora Regina Mas na verdade eu queria comer o sucrilho Mas pergunta se a mãe tem dinheiro Pra comprar, Fubá do céu Então eu vou colocar mais aqui um pouco de farinha Dá uma olhada se sua farinha não tá velha, não tá com caruncho, Fubá Porque farinha de milho velha pra juntar caruncho não tem igual Três, né Uma coisa linda a nossa receita Não, Fubá É banana que o mosquito lembeu É açúcar que a formiga mergulhou É farinha que o caruncho fez casinha Aonde que vai parar se é Brasil, G do céu? Ai, vocês ficam conversando comigo Vocês atrapalham aí Quando eu tô na quarta, né Quatro cuillés aqui, ó Do nosso sucrilho de pobre Então vamos pôr a farinha de milho aqui, ó Inteirinho E vamos mexer no fogo Que é pra farinha acostumar com a banana agora Tem que misturar tudo Virar uma coisão só, Fubá Vou mexer com paciência, então Vai começar a cheirar doce de banana Essa hora a vizinha já vai tá no muro, Yana Se não tiver chamando o ser Mas finja que você não tá escutando E faça o seu virado Ó, Fubá O ponto é assim, ó Quando você vê que virou uma pelotona só Tá vendo? Tá parecendo massa de coxinha Você vê que tá meio que quase querendo queimar Pra mim é essa hora que tá boa Tá pronto o nosso virado, então Vamos levar lá pra comer É assim que faz virado de banana, Fubá Eu divido em três aqui Porque como eu já comi o virado Eu já sei o sabor que tem E eu sei que é delicioso Hoje eu vou experimentar com vocês De um outro jeito aqui Nesse primeiro eu vou colocar um pouquinho de canela Porque diz que fica uma delícia também Eu adoro canela Tem gente que põe, tem gente que não põe Eu vou colocar aqui pra nós experimentar No segundo eu vou pôr um pouquinho De leite em pó, Fubá Só pra nós ver que jeito que fica Vai que nós inventemos um virado de banana novo, ó Só um pouquinho de leite em pó aqui por cima Só pra não dizer Hum, ai meu Deus Parece que vai ficar uma delícia E no outro eu vou colocar Chocolate em pó A lata é do Todd Mas dentro só Deus sabe o que tem aqui É um chocolatado mais barato Porque a nossa vida é assim, né Fubá Então eu vou colocar o chocolate em pó Pra nós ver que sabor que vai ficar Hum, certo é ela pôr chocolate em pó, né Mas pergunta se a vida me propicia fazer isso Quem sabe um dia, né Fubá Então tá aqui, ó Nosso virado de banana gourmet Ai que chique, meu Deus Eu tô me sentindo agora Então vamos experimentar primeiro Esse daqui que tem canela Pra nós ver que sabor que ficou Deixa eu ver O cheiro tá maravilhoso Fubá, cheiro pra vocês verem Deixa eu experimentar isso com canela Pra nós ver que sabor que ficou então Hum, Fubá do céu Mas com canela fica uma delícia Meu Deus Vocês tem que experimentar Vou pegar esse daqui agora De leite em pó Pra nós ver Dá uma saboada boa aqui do leite em pó Olha só que jeito que tá, Fubá De experimentar isso Ai, isso aqui Ai, isso aqui gruda no céu da boca Fubá do céu Tá lá Já grudou tudo É gostoso A gente come sem vergonha Mas gruda Gruda nos cantos No céu da boca Ai Mas é gostoso Só que gruda Vamos testar esse daqui agora De chocolate Ai que delícia esse daqui Vamos ver O sabor dele Hum, Fubá do céu Que delícia Meu Deus Os três ficou gostoso Apesar disso aqui grudar Ai de experimentar de chocolate novo Hum, maravilhoso Uma delícia deliciosa Esse aqui de canela É um delírio E esse daqui Deixa eu ver Ai gostoso Mas gruda Ai que delícia Fubá Gente, se vocês já conhecem a receita aqui Pelo menos vocês já ajudam comigo Se vocês não conhecem Faça na sua casa Que é uma delícia Não precisa nem pôr os pozinhos em cima Ele puro é gostoso Mas esse de canela Tá delicioso Mas o chocolate Então eles falham Nem te deu reverter Uma dor de barriga Tô comendo Hum, meu Deus do céu Virado de banana é tech Virado de banana é pop Virado de banana é tudo Na vida do pobre Fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha gostado da receita Muitos vocês já conhecem Mas quem não conhece Eu espero que você tenha gostado mesmo Faça E posta lá no vídeo do Instagram Com a fotinha Que eu quero dar um coraçãozinho pra vocês Sabe que delícia, né? Então você que tá assistindo até agora Eu espero que você não tenha assistido De clandestino aqui Que é um desaforo, Fubá Assistir até agora Não tá escrito Se inscreva, Fubá do céu E os seis que já estão inscritos Pega o celular da turma Pega o do desconhecido Seu chefe Seu amante Seu tido Seu pai Gente Não importa de quem seja Viu o celular dando bandeira Pegue Já se inscreve E sai como quem não quer nada Porque eu sei se inscrever é uma pessoa Eu espero que você tenha se divertido Nesse vídeo Aqui embaixo tá cheio de vídeo Pra vocês Dê uma olhadinha alguma Aqui do lado tem dois vídeos Vocês te empobar Assista um desses dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Porque agora com esse viradinho de banana Não tem como vocês não sorrirem, né? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo